O PT houve um momento ali no início do ano, movimentos do Volta a Lula e o próprio Lula aproveitou um aniversário, uma festa de aniversário do PT no começo do ano. Nosso candidato é Dilma Rousseff, a Dilma vai ser reeleita, a gente vai trabalhar pela reeleição, eu não sou candidato. E ali também foi um momento aí de consolidação da campanha a reeleição de Dilma Rousseff, todos os olhares se voltando para como ela faz política, como ela age no seu dia a dia, tentando conciliar as obrigações da gestão com as necessidades da campanha-reeleição. Como é que vocês analisam o ano de Dilma Rousseff em 2013? Eu não acho que é só o ano 2013, mas 2011, 2012, 2013 e 2014 não há nenhuma marca. Eu não vejo nenhuma grande marca, alguma coisa que você estampa e fala assim, olha, isso aqui é o governo Dilma. Teve essa tentativa com o Brasil sem miséria? Pelo menos não positivo. Não dá para se dizer se o Mais Médicos vai ser uma marca mais dela ou do Alexandre Padilha aqui em São Paulo? Você tem contabilidade criativa, você tem o Pibinho, você tem uma série de outras coisas que obscurecem alguma coisa que tentou ser feito nesse sentido. O problema da Petrobras? Para que o Lula fosse o candidato, ou o governo da Dilma, em que situação o Lula seria o candidato? Ou o governo da Dilma estaria tão bem, tão bem, tão bem, e a presidente, por qualquer motivo, viesse a abrir mão da sua possibilidade de continuar, e aí o Lula seria ungido de alguma forma, ou a candidatura da Dilma estaria tão mal, mas tão mal, tão mal, tão mal, que o jeito era arriscar com o Lula. Eu não acho que não é nenhum caso, nem outro. Eu acho que em algum momento se percebeu que é com a Dilma que tem que se ir mesmo, porque qualquer intervenção nesse momento seria, inclusive, assumir uma avaliação de fracasso. Ela teve algumas medidas que foram tentadas inicialmente e que pagaram preços significativamente altos. Eu acho que a maior delas talvez tenha sido tentar imprimir uma marca de absoluto combate ou controle, ou evitar a corrupção, por meio daquilo que ficou convencionado chamar de faxina ética do governo federal. Todos os partidos pagaram, todos os partidos pagaram, com exceção do PSB, com exceção do partido de Eduardo Campos. A gente teve o PR nos transportes, o PMDB no turismo. O PMDB, o PT, o PCdoB, todos os partidos trocaram algum ministro. Eu sou uma cavania nisso, eu gosto disso, mas eu acho, sim, na verdade ela tentou fazer ali do limão uma limonada, mas aquilo não foi um projeto, aquilo foi condinencial, a aliança, os acordos estouravam e ela teve que agir. Não foi uma determinação prévia, olha, vou reestruturar, vou limpar, não. A faxina é o seguinte, eu decido que vou limpar a casa antes e começo a limpar. Outra coisa é o vaso caiu, quebrou, eu tenho que limpar. É que o problema também é que talvez ela tenha embarcado na ideia, porque, assim, fenômenos desse tipo aconteceram no governo anterior. Fenômenos ligados a acusações e coisas dessa natureza. Mas acho que talvez por ela ter recebido como marca principal da sua posição, da sua colocação eleitoral, o fato de ser uma gerente, as pessoas falavam em gerentona, gerente, perfil técnico, etc., talvez tenha havido a ideia de que essa era a postura correta, mesmo não sendo um plano, mas sim sendo algo a ser realizado ou feito. É, toma carona. Mas isso custou muito caro, porque os partidos passam a cobrar de forma muito clara quando essas coisas começam a acontecer. Acho que o caso do PDT é um caso emblemático. Troca o ministro, derruba o ministro que ela preferiu, que era o neto do Brizola, e devolve o ministério para o grupo anterior. Quer dizer, as coisas não são tão simples quanto parecem. Não é simplesmente um desejo aparentemente unilateral que vai permitir com que um presidente ou um governo saia fortalecido nessas trocas e nessas substituições. O próprio PR, o ministro é defenestrado e jogado de volta para o Senado, o que é até estranho nesse país, o cara é acusado de corrupção e volta para ser senador, como se no Senado tudo comportasse. E o PR desaba em termos de adesão ao governo Dilma, o basômetro, a ferramenta aqui do Grupo Estado, mostra isso muito claro e tal. E depois volta ao normal, quer dizer, você volta a colocar pessoas em postos estratégicos, etc., e as coisas parecem que voltam ao normal. E aí fica esse sentido de vazio, de uma tentativa de se fazer propaganda, como poucas vezes se fez. A gente vai terminar esse ano com seis pronunciamentos em rede nacional de rádio e televisão. Em tempos recentes isso não aconteceu. Isso acontecia quando a gente era mais jovem, e o governo ia anunciar um aumento de gasolina, aí todo mundo corria para o posto, mas era só tragédia, era só notícia ruim, eram notícias complexas, complicadas e tal. Mas o governo foi a televisão seis vezes, quiçá, talvez vá aí no dia 25 de dezembro, etc. O próprio marqueteiro prometendo que pós-manifestações voltaríamos a ver Dilma em patamares elevados de aprovação, mas é um governo que a gente tem a sensação de que fala muito sozinho, talvez até mesmo por essas fragilidades da oposição que a gente tenha colocado aqui no começo. Legenda Adriana Zanotto